E no quadro DNA de hoje vamos mostrar a história do mecânico Marcelo e da dona de casa Caroline. O Marcelo desconfia, minha gente, de traição da ex-companheira e agora quer saber se uma menina de 3 meses é filha mesmo biológica dele. Acompanhe na reportagem da Jaqueline Mendonça. Olhando os dois juntinhos, até parecem um casal. Mas não, eles nunca namoraram. O Marcelo teve um rápido relacionamento com a Caroline e ela engravidou. Ele não tem muita certeza de que seja o pai. Por isso, procuraram o laboratório Biocroma para resolver essa questão. A Caroline está com 19 anos e o Marcelo com 24. O relacionamento deles foi uma coisa muito rápida. Eles estavam em uma festa de aniversário de um primo dela. Quando eles se conheceram, papo vai, papo vem, ela solteira, ele também. Aí foram ter uma conversa mais amistosa. E aí acabou rolando algo a mais. Não foi? Foi. Só que o Marcelo, ele é um rapaz meio galanteador, né? Tem algumas namoradas. Com certeza. Você sabia disso? Já. Mas a carência falou mais alto e ela acabou se envolvendo com esse galã do Jardim Tiradentes. Ele disse que é um rapaz muito jovem, que ficou na dúvida se essa bebezinha que hoje tem três meses seria mesmo filha dele. Porque o Zenilo já teve tantos relacionamentos e até hoje ninguém apareceu grávida dele. Ele assustou, achou estranho. Mas ele disse que está sendo pai, está sendo homem. Vai todos os dias ver a nenenzinha. E disse que se essa menina for filha dele, ele vai ser o melhor pai do mundo. Isso mesmo. E vem cá. E você, por que você suspeita que essa menininha possa não ser sua filha? Eu fiquei nela quase a noite de madrugada assim, aí eu fui embora para a minha casa. No mesmo dia ela estava com o outro. Eu falei, como assim? Ele pensou que tinha uma relação com você, mas ele já estava há quanto tempo sem te ver? Ele era antigamente casado e a mulher estava querendo voltar. Marcelo, Caroline e a bebê de três meses tiveram o sangue colhido. O teste de DNA é capaz de descobrir se o suposto pai é o verdadeiro pai da criança ou não. Os testes foram feitos aqui no laboratório Biocroma. Agora, o resultado a gente descobre aí no palco.